Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Django Bodas. Eu sou a Justa Cineasta e estou com uma noiva super top. Seu nome é... Rogéria Diogo. Bem, Dona Rogéria. É assim, certo? Certo. Como é que te sentes nesse dia? Bem, é um dia muito especial. Eu penso que para qualquer noiva é um dia super uau. Porque todas nós almejamos alcançar esse dia, dar este passo. Que é um passo muito importante para toda mulher. E então, eu estou super bastante feliz com esse acontecimento. Ok, muito bom. Como é que definirias o seu esposo agora em uma única palavra ou uma única frase? Uau, em uma única palavra e uma única frase. Bem, o meu esposo é para mim um amor. Um amor, eu estou continuando nesse momento porque palavras têm muitas, mas em uma palavra, companheiro. Então, conta-nos um pouco como é que começou aquilo que é a vossa história. De forma resumida, tudo começou na igreja. A gente conheceu-nos lá. De lá para cá, a gente já vem no caminho de quatro anos juntos. E ao longo desse percurso, a gente decidiu dar esse passo. Que é a gente torná-nos em um só, em um só neste caso. E de lá, ao decorrer do tempo, tem sido útil, por aí, mal como todo, qualquer relacionamento. Mas, graças a Deus, hoje estamos aqui a dar esse passo que é muito importante para nós. E como é que está sendo o processo preparativo nesse caso? Dizer que não está sendo fácil. Sabemos muito bem que casar, principalmente aqui em África, não é assim lá tão fácil. Mas, com a graça de Deus, tudo está decorrer bem. Quanto tempo de namoro? Nós estamos há quatro anos, conforme eu disse. Há meio de quatro anos. Top. Muito obrigado. Foi mais um episódio de Angobodas. E agradecemos pela preferência já. Vamos juntos. Nos vemos numa festa. A Dima, nobody like work. But you must hustle if you want job. You know finish, they want fighters. If them, they run, them no fit catch up. I know they form, say I too righteous. No con, they form, say you too like us. Me know get the time for the hate and the bad energy. Cause my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want tellin' me. Could deny my fantasy. They want to check if my top ain't no rush. But if they rush, if they rush, where will it be much? Not gonna make my top, if they rush. Think I'm on, if they touch. Yeah. If they rush, if they rush, where will it be much? No be hype, everybody they crush. There's no darling, if they touch. Don't say, 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 don't say. Obrigado.